Oh, holy night, the stars are brightly shining, it is the night of the dear Savior's birth. Quantas vezes um simples sorriso foi capaz de transformar vidas? Chaplin que o diga que compôs Smiley para um de seus filmes. E agora, sorri com a Taalpa Freire. Sorri quando a dor te torturar E a saudade atormenta os teus dias Tristonhos vazios Sorri Quando tudo terminar Quando nada mais resta No teu sonho encantador Sorri assim Quando o sol perder a luz E sentires uma cruz Nos teus ombros Cansados Douridos Sorri Sorri Feliz Feliz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sorri Vai mentir a tua dor E ao notar que tu sorri Todo mundo irá supor Que és feliz Todo mundo irá supor